Mulher, manda. Ah, senta-me, senta-me, senta-me. O que há em Lisboa? Uma bomba hoje na Embaixada de Cuba, ainda por cima mesmo na véspera das eleições. É o que há. É um ato abominável. Tenho um servicinho para ti. Tu sabes quem é que faz a bomba? Três mulheres pós-revolução. Sinto uma personagem, um filme de suspense. Tudo no chão! Tudo no chão agora! Agora! Esta quarta-feira, logo a seguir ao telejornal, na ERTP1.